Música O Rio Jacuípe, que corta a BR-116 Sul, nas proximidades de Feira de Santana, tem passado por graves situações de descaso ambiental. De acordo com pesquisadores da área, no local são jogados esgotos de várias cidades. O ponto já serve até de local de desolga. A senhora mora aqui nas proximidades do Rio Jacuípe há quantos anos? Eu moro há mais de 35 anos. A água do rio, ela é aproveitada pela senhora para alguma coisa? Para mim, realmente, eu não utilizo ela. O pessoal que mora aqui nas proximidades utiliza para tudo. Só não bebe nem cozinha, lava a roupa, toma banho. A maioria aqui pesca e às vezes até come o peixe. Já comi muito, mas de um dia para cá, através de eu ver esses corpos assim dentro da água assim, e aí fiquei um pouco com o novo, entendeu? Aí não como mais de jeito nenhum. Como ambientalista, que solução o senhor apresentaria para salvar o Rio Jacuípe? Bom dia, Clécia e a todos ouvintes dessa emissora. Olha, seriam algumas ramificações para chegar a essa resposta sua. É um dos grandes problemas para salvar o Jacuípe seria a educação com a sociedade de Feira de Santana. Porque essa água que você está vendo aqui, aqui no momento, que chega até o leito do Rio Jacuípe, não é água tratada. Nenhuma gota dessa água é tratada. Mas não é culpa da embasa nesse problema aqui. Porque essa água, ela vem direcionada pelas águas curviais que caem dentro do riacho central. No riacho central, ela é encaminhada aos três riachos e chega aqui. Só que, no decorrer do tempo, os prefeitos, gestores públicos municipais de Feira de Santana, nunca se tiveram a preocupação de fiscalizar e coibir justamente os esgotos domésticos que são direcionados adentro desse canal. É um rio de 320 quilômetros. Ele nasce no Morro do Chapéu e vem desbravando esse semiárido. Quando ele chega, ele já sofre agressões, fortes agressões, no município de Riachão do Jacuípe. E quando chega em Feira de Santana, ele recebe uma tonelada de esgotos, como eu falei há pouco, justamente pelo riacho central, que não era para acontecer isso. É saber da importância da água, da importância desse rio, que é um rio que é a sub-bacia do rio Paraguaçu, que é o maior rio do estado da Bahia e que abastece, justamente, é a caixa d'água da Bahia. Abastece 70% da população de Salvador e mais diversos municípios. Só para você entender o complexo de municípios dentro da bacia do Paraguaçu, são 84 municípios. Se esses 84 municípios levassem a sério a responsabilidade da água, no instante, essa situação estaria bem melhor do que hoje. No dia da água, ao invés de comemoração dos moradores da localidade, o que se observa é um grito de socorro para salvar o rio Jacuípe. Repórter Clécia Rocha para o FAT Notícias.